Olha, você sabia que hoje é o dia da árvore? A gente vai aproveitar essa data para conversar sobre a importância da preservação do verde nos grandes centros urbanos. Para essa conversa eu chamei o Nadim Neme, que é chefe de gabinete da Agência Municipal do Meio Ambiente de Goiânia. Está aqui no nosso estúdio para bater esse papo comigo. Hoje a gente até enfeitou o nosso estúdio aqui com algumas árvores, né Nadim? Bom dia. Bom dia, bom dia, Iker. Bom dia a todos aqueles que nos assistem. É um prazer estar aqui participando desse programa. Oi, Ana. Prazer recebê-lo também, ainda mais para falar sobre um tema tão importante. Eu queria que você comece a se explicar para a gente sobre os projetos que a AMA tem desenvolvido aqui em Goiânia. Claro, a gente está falando para o Brasil inteiro, mas os projetos daqui podem inspirar outras prefeituras, outros governos também a fazerem o mesmo, porque Goiânia já é famosa pelo verde, né? Mas a gente precisa manter isso, precisa crescer ainda mais essas áreas verdes dentro da cidade. O que a AMA tem feito para isso? Wilker, hoje por seu dia da árvore, para a AMA é uma satisfação, né? Porque Goiânia hoje, ela recebe o título de cidade mais arborizada do Brasil e a segunda do mundo. Então a AMA tem feito três projetos que são um sucesso, que é o Arboriza Jim, o Disque Árvore e o Rearboriza Goiânia. São projetos que a gente tem arborizado Goiânia com mais de 300 mil mudas, somando esses três projetos, né? E esses projetos têm surtido tanto sucesso que outras cidades, outras capitais, vêm buscando informações sobre essa qualidade de vida que a gente tem oferecida aos goianienses. E a gente está passando por um período de calor muito intenso, né? A gente aqui no Centro-Oeste, o pessoal do Norte e do Nordeste também está passando por isso, inclusive o Sudeste também, né? E tem vindo uma onda de calor e acho que esse verde dentro das cidades, dentro dos grandes centros urbanos, colabora para melhorar essa sensação térmica, essa qualidade de vida dos moradores, né? Isso. Uma das finalidades da arborização é da qualidade de vida aos goianienses, como também a preservação tanto da fauna e da flora. Porque a arborização nos grandes centros, elas funcionam como corredores verdes para que os animais silvestres possam se locomoverem entre pássaros e primatas, como também a gente dá aquela qualidade de infiltração de águas das chuvas, sensações, assim, climáticas melhores, como também a questão de tornar-se uma cidade mais bela, né? A árvore, ela tem essa característica. Então, são vários fatores que a gente busca oferecer para os goianienses com esses plantios. Enquanto você fala, a gente está vendo umas imagens, inclusive que estão aqui atrás, do projeto Disque Árvore, né? Conta mais para a gente sobre como essa ideia funciona, como as pessoas podem participar também. Sim. O que é interessante a gente, primeiramente, informar àqueles que nos assistem, é que o Disque Árvore, ele funciona, não é uma doação de mudas, né? De árvores. O que o Disque Árvore faz é a implantação, por meio de estudo técnico, para que aquele contribuinte que gostaria de plantar um exemplar na porta da sua casa, a agência, ela disponibiliza uma equipe técnica para que possa fazer esse plantio. E para esse plantio é necessário um estudo, que é feito por meio de técnicos da agência que elaboram ali as condições do terreno. Se, por exemplo, a calçada, ela tem um estreitamento curto ou largo, se há alguma encanação ou se ela pode prejudicar as questões referentes à fiação elétrica. Então, todo esse estudo é feito pela agência. A agência, ela implanta ali um cercamento para proteger o exemplar que é plantado, como também os nossos operacionais, os nossos servidores da AMA, fazem todo o trabalho ali para que não danifique a mobilidade da calçada. Entendi. Até porque tem que ter esse estudo técnico para saber qual tipo de árvore pode ser plantada em cada local, justamente porque, por exemplo, às vezes a raiz de uma árvore, ela se estende demais, pode prejudicar a estrutura de uma casa que está próxima e tudo mais. Por isso que é importante ter esse acompanhamento técnico. E a pessoa que quer participar desse projeto, ela quer ter uma árvore ali, por exemplo, num parque em frente à casa dela, ela pode solicitar isso pelo telefone, não é? Exatamente. A gente hoje disponibiliza um telefone, que ele também é WhatsApp, que é o 996397495. É um telefone em que a pessoa registra ali as imagens onde gostaria de fazer a implantação do exemplar, é feito um estudo e após a nossa equipe é deslocada por meio de uma van com os operacionais e todo aquele equipamento para poder fazer a implantação da muda necessária. Certo, Nadine. Você falou que Goiânia tem o título de capital mais arborizada do Brasil, uma das cidades mais arborizadas do Brasil. Como que é feito esse cálculo, hein? Esse cálculo, ele é feito pela quantidade de exemplares por metro quadrado, né? Ali, assim, seria pela dimensão do tamanho da cidade. E Goiânia já vem buscando esse título, já vem carregando esse título nacional como a primeira cidade mais arborizada. E a gente busca agora ganhar o título da cidade mais arborizada do mundo. A gente só perde, se eu não me engano, para uma cidade do Canadá, mas a gente vem buscando essa implantação. E é válido a gente falar que agora, para os 90 anos de Goiânia, o presidente Luan e o prefeito Rogério Cruz pretende fazer um plantio de 90 mil mudas em áreas que a gente considera áreas degradadas. Então, serão plantadas árvores do cerrado, árvores ali que serão indicadas pelo estudo técnico, para a gente fazer esse replantio de áreas que ali a gente pretende dar mais qualidade ali, referente ao meio ambiente, para todos os goianenses. E essas árvores todas, elas são produzidas onde? Elas vêm de onde? São compradas? São doadas? Nós temos um viveiro, né? A agência tem um viveiro, onde ali, nos próprios parques, os nossos operacionais, os nossos servidores, fazem a coleta da semente. E ali a gente tem um viveiro que são plantadas essas mudas. Como também, em algumas ações referente a termos de compensação ambiental, nós buscamos receber mudas, né? Referente a esses termos. Então, a gente, além de plantar, a gente também recebe algumas mudas referente a essas compensações ambientais. Tá certo. Eu acho interessante a gente falar sobre esse tema. A gente, inclusive, tem a imagem ao vivo aqui de Goiânia, porque como o verde embeleza uma cidade, né? Olha só, essa imagem aí, ela é da cobertura aqui do prédio onde fica a TV Pai Eterno. A gente vê em meio aos prédios, todo esse verde. Isso traz, além da beleza, um frescor, né? A gente está numa região muito seca, você pode ver pela imagem que não tem nenhuma nuvem no céu, né? Então, a temperatura aqui está bem alta nesse momento. Mas a gente vê que esse verde traz um alívio para todos nós. Por isso que todos nós precisamos abraçar essa causa e tentar preservar isso da maneira como a gente pode. Eu vou trazer aqui, juntar para essa nossa conversa, a gerente-geral do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Goiás, a Maria Esther de Souza. Ela está conectada para conversar comigo sobre esse assunto. vai falar também sobre essa importância da preservação do verde, da arborização nas áreas urbanas e os desafios que envolvem tudo isso, né, Maria? Bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Prazer recebê-la também. Maria, envolve muitas questões e muitos desafios, né? Manter uma cidade arborizada. A gente tem carro, tem prédio, tem calçada, tem cimento para todo lado. Como que a gente pode pensar em cidades mais verdes? Olha, essa é quase que uma guerra, né, para quem trabalha com urbanização, porque essa combinação da infraestrutura urbana da cidade com o vegetal, ela, em alguns lugares, a gente podia dizer que ela é incompatível, né? Se você imaginar que não é só nos lugares que a gente anda que existe essa infraestrutura, que a gente tem tubos de esgoto, tubos de drenagem, para cada casa na cidade, um caninho de água passando pela calçada, né, e entrando na casa, isso torna esse evento que é a arborização urbana um desafio para quem vai projetar. Mas é possível, basta que a gente tenha a capacidade de compatibilizar essas estruturas, né? E quem for, né, o agente responsável pelo plantio, conversar com os outros, né, agentes responsáveis pela urbanização e isso chegar numa coisa de equilíbrio. Tá certo. É que a gente fala com os dois, né, os agentes responsáveis pelo plantio e também pela urbanização, por pensar também nessa questão toda. E achei interessante isso que você trouxe, porque eu não tinha pensado nisso. Tem muita coisa que a gente não vê, que também pode influenciar, pode prejudicar e atrapalhar nesse processo de aumentar o verde aí nos grandes centros urbanos. São muitos os desafios que envolvem, né, e quais são os principais? Eu digo isso porque a gente pensa no projeto ali de uma cidade, aí já é muito desafiador querer implantar áreas verdes, né? E no caso das cidades que já estão prontas? Durante muito tempo isso foi negligenciado, né, Maria? E agora que as cidades já estão lá, tem como mudar essa realidade e melhorar as condições? Olha, as cidades que já estão lá, que elas já estão construídas, se a gente tiver a possibilidade de aumentar as áreas verdes, retirando mesmo o encapamento, já é uma ativa. Eu vou te dar um exemplo. Por exemplo, o lugar da árvore na cidade, nas ruas, é na calçada, certo? Mas se a gente não tem essa calçada, se a calçada está estreita e ela já está ali cheia de elementos, que é o pote à lixeira, a gente poderia incentivar a pessoa dentro da casa ter arborização. Isso pode fazer parte do conjunto da arborização da cidade. Você pensar no quintal da casa. E se isso é um prédio, a gente pode pensar nessa área comum desse prédio. Ah, mas esse prédio tem subsolo, tem isso, aquilo, já está feito e tal. Bom, então cabe a nós que somos projetadores, projetistas, buscar esses espaços para fazer essa proposta. Olha, nesse lugar eu poderia retirar o que está cimentado e colocar um pedaço aqui da árvore. O que é um outro desafio muito importante da gente lembrar, para quem está ouvindo? Que o vegetal é um ser vivo. O vegetal não é como um poste que você coloca lá e ele vai ficar lindo, maravilhoso, implantado o tempo todo. Ele é vivo. Então, ele cresce, ele fica doente, ele precisa de tratamento, ele precisa de alimento, ele precisa de água. E esse manejo é o que é o mais complexo de ser entendido, não só pela população, mas como pela gestão, como sendo de um investimento, eu diria assim, à parte. Numa cidade como a nossa, se eu encontro um centro urbano onde tem uma calçada que não tem nenhuma árvore, como é que eu tomaria essa decisão de colocar um ser vivo lá? Primeiro, eu observaria a infraestrutura, tem um poste, confiação? Bom, então talvez não seja adequado eu plantar uma árvore aqui de baixo. Seja adequado eu plantar um arbusto, colocar só uma gramínea, uma forração. Seja adequado eu só ter um piso permeável. Tudo isso compõe esse espaço que é a vegetação urbana. Certo. Daí vem a importância do planejamento técnico que a gente mencionou agora há pouco, né, Nadine? Exatamente. Eu acho que a doutora Maria Ster, ela explicou muito bem para que seja feito um plantio, é necessário que haja um estudo sobre a área que será plantada. E são esses os motivos que os nossos técnicos têm fiscalizado e têm orientado bem os goenienses para que possa ali fazer um plantio e que esse plantio futuramente não causa nenhum aborrecimento ou um prejuízo futuro para o próprio proprietário do imóvel. E como funciona aquela questão das árvores que já estão ali causando algum tipo de aborrecimento, algum tipo de prejuízo? A AMA tem também o cuidado de fazer a retirada dessa árvore, plantar outra coisa no lugar para não ficar sem. Como que funciona essa questão junto aos moradores? Sim, primeiramente vai um técnico da agência fazer essa análise, né? Feita essa análise, se o arbusto, se a árvore está doente, ela é herchipada ou se somente uma poda simples pode ali talvez resolver o problema detectado. Mas a AMA vem buscando, sim, a substituição. E aqui eu dou o exemplo dos jamelões, né? O plantio dos jamelões foi feito de forma errada, por quê? Porque foram plantados vários jamelões em vias públicas que causou um excesso de prejuízos ali para principalmente motociclistas, né? Que transitam nessas vias. Então, esse estudo técnico, que inclusive a doutora Maria Esther explicou muito bem, que deve ser feito para que no futuro a gente não sofra prejuízos com esses exemplares ali já fixados. Tem que buscar essa harmonia, né? Para que a vida urbana continue acontecendo de maneira segura e a preservação ali do verde se mantenha também. E aqui a gente está falando sobre meio ambiente, mas a gente está falando também sobre manter até a qualidade de vida e a segurança das pessoas, né, Maria? Até porque se a gente cimenta uma cidade inteira, aumenta as enchentes, aumentam muito os prejuízos que a gente acompanha, a gente vê no noticiário todos os anos na época de chuva. Isso, a função vegetal na cidade, ela vai além dessa questão só assim de eu gostar da árvore, né? A árvore, ela tem o poder de melhorar as condições de poluição do ar, né? Ela filtra a parte desses poluentes. Ela tem a função de sombra, né? Num lugar como o nosso, que é tão quente, ela ajuda demais às vezes a amenizar uma situação de um ambiente que é nosso aqui, que é muito quente. O lugar onde a árvore está plantada, se o cidadão tiver a sensatez de não cimentar até o abalho da árvore, ele é um espaço que ajuda a drenagem, né? Ajuda na permeabilidade do solo. Então, a gente tem mais de uma função da árvore, hoje, na cidade, que pode ser explorada não só pelo poder público, mas pelo cidadão. O que eu acho importante lembrar são esses detalhes. Por exemplo, uma frutífera, ela não é adequada para ser plantada em via urbana por causa do seu fruto, por causa do que ela produz ali e porque a gente tem que lembrar também que tem a fauna que vem em busca, às vezes, desse alimento e que pode ser um problema também. Então, uma frutífera ideal é que ela seja levada para o parque, que ela esteja nos quintais, né? E sempre lembrando isso, o quintal na cidade, ele é um espaço que pode estar somado a esse conjunto das áreas verdes da cidade. E situações como essa, por exemplo, de enchente, de alagamento, que são coisas diferentes, né? A presença do vegetal, ela vai ser importante, mas quanto mais áreas permeáveis eu tiver, não adianta eu ter o vegetal num lugar para onde essa permeabilidade, onde essa árvore está indo e está tudo cimentado. Não vai ajudar muito também. Exatamente. Então, são questões que a gente precisa pensar. Se a gente puder, ali na nossa casa, evitar de cimentar tudo, fazer o calçamento de tudo, isso, inclusive, aumenta, né? A sensação térmica ali dentro de casa, fica mais desconfortável. São questões que a gente precisa muito pensar antes de fazer uma obra ali. Ô, Marister, obrigado, viu, pelo seu tempo aqui. Até uma próxima oportunidade. Abraço. Eu que agradeço. Obrigada. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau. Também agradeço, viu, Nadir, pela presença aqui. Parabéns pelo trabalho. Obrigado. Eu que agradeço o convite e deixo à disposição a agência, a todos os telespectadores do programa. Reforço que o telefone do Disque Árvore é o 996347596. 95, tá na tela lá. 95, desculpa. Isso. 96397495. Para quem está em Goiânia, o DDD é 62, então, se você aí quer entender mais sobre esse assunto, quer fazer uma solicitação, entre em contato aí, porque é um trabalho muito bacana e que vale a pena para deixar nossa cidade ainda mais bonita e que outras cidades também se inspirem nesse projeto. Até uma próxima, viu? Obrigado.